Alô, a Cris Leine tá comigo aqui, tudo bem Cris Leine? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado, falou que a criança é linda, tem um olho... Azuzinho, é uma boneca. Uma boneca, né? Uma boneca. Pois é, ela quer saber se é a avó dessa criança, a Cleosa tá comigo aqui, do laboratório biocrômico, tudo bem Cleosa? Tudo bom. Obrigado, obrigado aqui pela participação. Agora, me conta o seguinte, quando o seu filho morreu, a criança tinha que idade? Oito meses. Oito meses. E ele não registrou essa criança por quê? Não, ele registrou, mas ele registrou com dúvida, porque ela precisava fazer uns exames, aí ele registrou, mas aí eu quero saber direitinho pra saber, pra amar mais, ou deixar ela seguir a vida dela. Agora, o que que levantou? Ele chegou a suspeitar de alguma traição, ele chegou a suspeitar de alguma coisa que ele falasse pra você? Ele falou assim que ela era custosa. Ela é a mãe da criança? É, não pode falar não. Aí ele pegou e falou assim, que eles brigavam, eles ficavam separados, voltavam, uma vez ela botou até fogo nas roupas dele, foi quando ela apareceu grávida. E ele mandou uma foto pra mim, dela segurando a mão de outro homem, falou assim, mãe, olha aí. Mesmo assim... Enquanto eles estavam se relacionando? Enquanto eles estavam se relacionando. Aí, passou um tempo, ele ficava também falando pra mim assim, falava, já que essa menina tá grávida, ele falava assim, se tiver, não é meu. Agora, qual a cor do olho da criança? Azul. Sua família tem alguém com o olho azul? Tem, verdes. Verdes. E a família dele? Dela, tem também. Tem. Cleosa, nesse caso aí, como é que foi feita essa investigação, já que nem sempre o que parece é, né? É, nesse caso, como participou, né, a suposta avó, a gente pega o perfil genético dela e faz essa junção com a criança pra verificar a paternidade. Então, a investigação é pra saber se o pai da criança é o filho da dona Clisley. Isso mesmo. E aqui tá o resultado? Agora, a senhora falou na reportagem ali que não tem tanto contato assim com a criança. Não, tem não, porque tinha quando ele tava vivo mesmo, que ele ia todo dia na minha casa com ela, todo dia. Aí, depois que ele faleceu, eu vi poucas vezes. E o que a mãe da criança fala sobre essa dúvida? Ah, ela não fala nada. Ela é uma pessoa que fica calada, você fala, fala, fala e a pessoa fica calada. Quem cala consente ou não? Ah, ela é custosa, era custosa e é custosa porque... Mas se a senhora dá certo com ela, como é que é? Eu converso com ela de boa, tudo, tem assim... Quando a gente tá junto, a gente conversa, mas ela é uma pessoa muito calada e quieta. Mas então, assim, a mãe da criança não fala nem que sim, nem que não? Não. Ou seja, isso quer dizer que ela tem dúvida também? Eu creio que sim. A senhora quer ser a avó dessa criança? Ah, eu quero, porque ele sonhava em ter três marias, ele tem mais duas. Ele tem a Maria Fernanda e a Maria Valéria. E ele falava assim, eu sou pai de três marias. Se for, vai ser uma bênção e vai ser um sonho realizado dele, pai de três marias. Tá preparado pro resultado ali? Ai, tô. Atenção, Clélsia, do laboratório Biocromo, vai dizer pra dona Crislene agora se ela é ou não a avó dessa menina que tem 11 meses. Chegou a hora. Ai. Tendo como verdade as informações, conclui-se que o suposto pai ausente, Iago Alexandre de Oliveira, pode ser sim considerado pai biológico da filha investigante Maria Sofia de Oliveira. A senhora é a avó. Boa, é que o sonho dele foi realizado de ser pai de três marias. A Clélsia vai te passar o exame, ou seja, como ele já tinha registrado, né, Clélsia, então não muda nada, né? Não muda nada. Só o comportamento agora, né? É, porque agora a gente pode, como se diz, aproximar mais dela, sem dúvida nenhuma, porque a gente amava muito, vai amar mais, sabia que tem mais um pedacinho dele nesse mundo. Teve alguma briga por causa disso ou não? Não. Não? Não. Olha pra aquela câmera 3, 4, 4, a galera é 4, né? A câmera 4 ali, ó. E fala alguma coisa pra mãe dessa criança, porque assim, uma coisa foi o que ela viveu com o seu filho, a outra é a criança, né, que tá no meio da história. Olha, Luana, você sabe que ele era tudo pra mim, e que ela é mais um pedacinho dele que ficou aqui. E ela é minha galega, que você sabe que a gente canta pra ela, assim, minha galega. Ela ri, abre um sorriso imenso. Então, eu quero mais contato com ela, porque ela é mais um pedacinho de mim e dele que ficou aqui pra mim. Aí, então, ó, quero agradecer a senhora, dona Cris, muito obrigado. A Cláudia do Laboratório Biocrômico, muito bem, Cláudia, obrigado aí pra você também. E dizer pra essa mãe, né, esquece o passado, esse exame, eu acho que é um ponto de partida para uma nova vida, né? A avó tem direito a ter contato com a criança, a criança tem direito a ter contato com a avó e com a família paterna também. E daqui pra frente, toca o barco, né, Cláudia? Toca o barco. Toca o barco. Muito obrigado, viu? Obrigada. Como é que o nome do menino tava com a senhora aqui? O Joaquim Eugênio. Joaquim, ó, um beijão pra você. Obrigado pelo carinho. Tirou foto comigo ali nos bastidores. Obrigado, viu? Um abraço mesmo. Obrigado. Obrigado.